É a água triste, quando me lembro, não consigo explicar O vento não causa nenhuma mágoa, mas sempre volto pra água, mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás, se um dia eu dever, não me choro, não mais Mas pra onde eu vou, como verde estou, onde eu sei o que eu fiz Horizonte, me perto, sair tão longe Será que eu vou? E que que eu vou? Se as ondas saberem pra mim de verdade, como verde eu vou? Se eu for, não sei ao certo com onde eu vou Eu sou moradora dessa ilha, todos vivem bem na ilha, tudo tem o seu lugar Eu sei que cada cidadão da ilha tem função dessa ilha, seja melhor cuidar Posso liberar do meu povo então, me desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração, porque sou assim Eu sou moradora dessa ilha, tudo tem o seu lugar Ela vai ter a luz a seguir da noite Mas não vou, mas onde eu vou Nessa lua do céu que me solta a verdade E tudo que eu vou, sabe quem sou Eu sou moradora dessa ilha, tudo tem o seu lugar Eu sou moradora dessa ilha, tudo tem o seu lugar